E aí DJ Tiel, tá trabalhando com lança? Ah não? Não tá não? Pensei que tivesse Que tu é o cara que mais lança quando eu bravo nos bailes de vitória Tô no caldo, deslizo, desço, eu subo Então relaxa, enfina no movimento com a cara de devoção Com a cara de devoção Esse é o MQ do TQR Vou te dar muito prazer, bebê Hoje eu vou tacar tudo em você Vou socar tudo em você Vou te dar muito prazer, bebê Vem sentado por cima Travando sensualiza Vem sentado por cima Da pica menina Vem sentado por cima Da pica sensualiza Vem sentado por cima Da pica menina Vem sentado por cima Travando sensualiza Vem sentado por cima Da pica sensualiza Da pica menina Vem sentado por cima Da pica sensualiza Vem sentado por cima Tô no caldo, deslizo, desço, eu subo Então relaxa, enfina no movimento com a cara de devoção Dá prazer, beijo, deslizo, 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 deslizo Eu vou socar tudo em você, vou socar tudo em você Vou te dar muito prazer, baby Eu vou socar tudo em você, vou socar tudo em você Vou te dar muito prazer, baby Vem sentando no sistema, travando sensualiza Vem sentando no sistema Vem sentando no sistema Vem sentando no sistema Vem sentando no sistema Você é ele que te toca menina Ou é ele que te toca novinha Você é ele que te toca menina Vem sentando no sistema, travando sensualiza Vem sentando no sistema, da fica menina Vem sentando no sistema, da fica sensualiza Vem sentando no sistema, da fica menina Vem sentando no sistema, travando sensualiza